Ai mamãe É quarto de empregada A rochadeira da Bahia Mostrando que é sucesso mamãe Oh chegue galera Vem logo pra cá Vou fazer minha levada Você vai gostar O som é maneiro É de enlouquecer Gatinhos e gatinhas Comece a mexer Mexer, mexer Pula lá Mexer, mexer Vai mamãe, vai que vai Mexer, mexer Vixe Maria, vixe Maria Mexer, mexer Ouviu como é fácil você aprendeu Da próxima vez vai fazer você e eu Agora se prepare, sabe por quê? Quando a banda der um beck Todo mundo vai que vai Mexer, mexer Pula lá Mexer, mexer Ai mamãe, mexe Maria Mexer, mexer Mexer, mexer Vem assim Eu vou mexendo com o seu coração Isso é amor, não é pura paixão Essa levada eu quero você Eu vou mexer, eu vou mexer com você Mexer, mexer Ai mamãe, ai mamãe Mexer, mexer Mexer, mexer Mexer, mexer Vamos assim Viu como é fácil você aprendeu Da próxima vez vai fazer você e eu Agora se prepare, sabe por quê? Quando a banda der um beck E todo mundo vai lá Mexer, mexer Pula lá Mexer, mexer Vixe Maria, vixe Maria Mexer, mexer Mexer, mexer Mexer é gostoso E é bom demais Você vai na frente E eu vou atrás Fazendo um movimento Que é gostoso pra valer No balanço da guitarra Vem fazendo tererê Vou dançar, eu dançar, você Minha guitarra é terere Vou dançar, eu dançar, você Minha guitarra é terere Eita, galera gostosa Vamos fazer o que é sucesso Manha madeirada, viu mamãe? Sai da frente Quatro de empregada Não prometi nada Naquela noite passada E agora vem você dizendo que tá apaixonada Não prometi nada Naquela noite passada Agora vem você dizendo que tá apaixonada A gente fez amor, mas nunca namorou A gente fez amor, mas nunca namorou Pegou madeirada, tchau Pegou madeirada, tchau, tchau, tchau Pegou madeirada, tchau, 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 tchau Pegou madeiro, tchau Ei, tchau, ei, tchau, ei, tchau, ei, tchau Pegou, madeirou, tchau Olha a madeirada, vida Não prometi nada, aquela noite passada E agora vem você dizendo que tá apaixonada Não prometi nada, aquela noite passada E agora vem você dizendo que tá apaixonada A gente fez amor, mas nunca namorou 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 Pegou, madeirou, tchau Pegou, madeirou, ei, tchau, tchau, tchau Pegou, madeirou, tchau Pegou, madeirou, tchau, tchau Pegou, madeirou, tchau Pegou, madeirou, tchau É o seguinte minha galera, todo mundo aí baixa, afim de namorar, afim de beijar Então vem assim comigo, as gatinhas tudo preparada É só os caras agora chegar, chega junto meu irmão Ela forçou um ragabanga, mostrou um tanjigado Com uma dança mexicana Ela brincou de cirurgia, salada de fruta, pica, esconde o que eu quero é ela Ela forçou um ragabanga, mostrou teu xingado Com uma dança mexicana Ela brincou de cirurgia, salada de fruta, pica, esconde o que eu quero é ela Chegou o cabalho Pega, 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 o povo mundo vai Pega, ô pega, ô bebe, pega Olha como é se rebolar, rebolar, rebolar Comece a rebolar, rebolar, rebolar Olha como é se rebolar, rebolar, rebolar Comece a rebolar, rebolar, rebolar Você que zombou de mim Você que me tratou assim Não me leve a mal Porque tá tudo bem Olha lá Você que zombou de mim Você que me tratou assim Não me leve a mal Porque tá tudo bem Vem assim Mas o que eu quero é Brincar de pega, pega, ô pega, ô pega Ô pe-pepe pega Ô pega, ô pega, ô pega Pega, ô pega, ô pega Mas o que eu quero é Brincar de pega, 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 pega Olha lá bichão Olha como é se rebolar, rebolar, rebolar Como é se rebolar, rebolar, rebolar Olha como é se rebolar, rebolar, rebolar Como é se rebolar, rebolar, rebolar Você que zumbou de mim Você que me tratou assim Não me leve ao mal Porque tá tudo bem Você que zumbou de mim Você que me tratou assim Não me leve ao mal Gelão do Cavaco Tá tudo bem Mas o que eu quero é Brincar de pega, 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 pega 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 Mas o que eu quero é Brincar de pega, pega, pega 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 Brincar de pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Ae bichão Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora Ah, bucubu, bucubu, você chega, você demora Passa a perna e vai embora Gelão do cavaco Me deixando sem prazer Ae, me deixando sem prazer É bucubu, bucubu, bucubu que não demora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora É bucubu, bucubu, bucubu que não demora Me pega bucubu, bucubu que vai embora É bucubu, bucubu, bucubu que não demora Me pega bucubu, bucubu que vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora Você nunca me amou e só me quer pra aquela hora Me pega bucubu, bucubu, bucubu que vai embora Você nunca me amou, que só me quer pra aquela hora Me pega bucu 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 vai embora Você nunca me amou, que só me quer pra aquela hora Me pega bucu 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 e vai embora No bucu bucu você chega, você demora Passa a perna e vai embora Sou sem o PCD Me deixando sem prazer Aí me deixando sem prazer É bucu 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 que não demora Me pega bucu 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 bu Bolão do Cavaco 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 Bolão do Cavaco